O figurino colorido, a música animada e os passos ritmados do grupo Now United despertaram admiração de fã em cada uma das integrantes da turma cover de Now United do ritmo de Camobi, escola de dança criada pela jornalista e bailarina Jessica Loss. A turma surgiu a partir da vontade das bailarinas que já participavam da escola com as danças urbanas. Para Isadora Chaves e Maria Eduarda Giacomelli, de 13 anos, a turma deu tão certo que foi necessário encomendar figurinos para todas as meninas. A gente tentou se inspirar ao máximo no grupo e também adaptar as coreografias para que a gente fique algo legal para as gurias, tanto quanto foi para nós ensinar isso. Logo quando a gente começou a fazer o vídeo, a gente tinha que ter um figurino para dançar. Daí a gente já escolheu um que a gente ia usar para o resto das danças que a gente ia fazer, tanto no shopping que a gente já apresentou. A gente vai fazer um espetáculo agora, daqui a uns meses, no Teatro de Maio. E eu acho que foi uma, como é que se diz, figurina. Bem bonito, que cada uma tem uma cor, então pode focar em todas ao mesmo tempo. Com 15 meninas, a turma cover de Now United, da escola Ritmo de Camobi, é a única de Santa Maria que tem essa proposta. E em março, depois de ter gravado as danças nas termas romanas no Recanto Maestro, algumas alunas foram ao show do grupo Now United, em Porto Alegre, e representaram as colegas. Para Ana Júlia Hanauer, que teve a felicidade de ser sorteada para conhecer os ídolos e representar a turma de fãs, foi como realizar um sonho. Eles falaram que ia correr o sorteio antes do show começar, e eu fiquei muito feliz, eu fui acho que o quinto no mês a ser sorteado. E quando tu poderia sortear, tu poderia levar uma pessoa, aí, como foi a Duda e a Isa, eu fiz o Nido Unitê, e levei quem mais eu queria que tivesse esse prazer de conhecer o Naineira. E eu escolhi a Duda porque eu sei que ela é muito fã, desde como ela falou, do finalzinho de 2019, aí eu acabei escolhendo ela. Foi uma emoção, todo mundo chorou, deu tudo, tudo que tem direito. E para a prof. Jessica Loss, ver o progresso das alunas e a paixão e empenho pela dança é motivo de orgulho. Comecei com a dança através de um projeto voluntário na escola, né, quando eu tinha 11 anos. Então poder oportunizar para elas, que também têm essa idade hoje, aqui dentro do grupo, para trabalho em equipe, e poder trabalhar com dança é muito gratificante para mim. Então ver a autonomia delas e a vontade delas para trabalhar com esse grupo na United, quando elas me solicitaram a permissão, eu não pensei duas vezes, né. Porque lá no passado eu tive essa permissão e hoje tem um grupo de dança. Então quem sabe elas, através desse sonho, possam realizar objetivos também dentro da dança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí